Fala um pouco, tudo bem com vocês? Galera, estamos hoje com mais um joguinho de moda que bate 5 e o Hordepp já tá ali em cima, tá? Tá Hordepp. Então é sim. Cadê a cabecinha que tá escondida? Nossa, eu peguei uma mira mal bosta, mano. Que merda. Eu nem sei qual é que eu tô aqui também, mano. Sim, galera. O jogo da vez vai ser o seguinte. Só pode matar no alto, cada um na sua torre, cada um no seu galho. Pera aí, pera aí. Tá, tá. E aí a gente vai ter que matar, sim. Vamos ver quem mata mais. E mira o Hordepp já é pró no Sniper. Tem uma longa data de Sniper, já tem todas as armas, né? Mas a gente tá com a mesma arma, galera. As mesmas armaduras, tudo igual. Vamos ver quem tem mais bala na agulha, né? Isso. Vamos lá, Pimbarra estourou. Começou, vamos. Valendo. Ih, cuzão. Não bota... Não bota a cara, não. Beleza. Só vi a bala passando aqui, mano. Vou atirar entre o computador aqui. Ah, não! Passou três tiros do seu lado, velho. Eu vou ter que ver essa senha, velho. Tentar um quickscope aqui. Caralho, não tô nem vendo você, velho. Tá caralho, foi bem na fusa, mano, no tiro, velho. Eu vi esse tiro entrando na mira da EJ. Sentiu até o bafo da bala. Se a gente tivesse a mesma arma, velho, ia ser show. Porque era um tiro e uma morte. Mas eu não tenho aquela. Ah, se acertou, já saiu na frente. Beleza, um a zero por dep. Vamos lá, tô indo. Deixa eu botar a pistola. Mano, eu peguei uma mira termal. Cadê? Vai trocar de torre? Não, tá de boa. Não, não, não. E aí, essas são minhas redes sociais. Caso queira me conhecer melhor, elas estarão aqui na descrição, ok? Segue lá. Tô esperando. Tá bom, já vou. Caralho, como é que eu tiro pelo em mim? Eu tava atrás já tempão, mano. Eu tenho que mudar essa sensibilidade, velho. Eu não posso ir lá agora, né? Beleza. Nossa, mano. Te ralfei. Eu mesmo, meu grupo. Só se recuperar, se não tomar um tiro aqui no... É, corrida com o trempo, né? Você já tá ganhando, né? Ô, caralho, mano. Como isso, velho? Peguei na única frestinha que tinha, cara. Eu vi pela sua irmã, uma única frestinha. Ali só tem um PC, mano. Pra proteger, vamos ver, vamos ver. Tá em cima, né? Não, peraí. Tipo, se tem outra torre, tem outra torre não por aqui, né? Não, pior que não. Tem até, tem, mas é uma bem fuleira aqui na ponta. É uma bem fuleira. Vamos lá, valeu. Beleza. Já sabe a mãe daqui desse lado, né? Fila da mãe, nada não. Fica quieto. Tchau. Ai, tá bateria. Caramba, você foi salvou pela bateria. Agora apareceu a notificação, bem na hora. Ah, eu sou ruim pra caralho, não. Não acredito, velho. É a sensibilidade, velho. Eu tenho que ajeitar ela. Quando morreu, eu esqueci, velho. Minha mira sempre vai muito pra cima, muito pra baixo. Eita, caramba. Eu perdi a mira aqui agora. Vagabundo. Aê, caralho. Uma. Uma pra representar, né? Eu tiro a morte de honra. Nossa, dei respawn lá na PQP. Muda, troca de torre aí, Elder. Vai, vou pra outra. Porque eu tô bem aqui, ó. Vamos lá, cheio aí na outra torre. Valeu. Valeu. Seu fim, seu fim. É o seu fim, vai. Suba. Suba. Eita, cuzão. Como que você não acertou? Sabugana. Mano, é sério. Eu não sei como você me acertou, não. Caralho, agora você não acertou. Agora foi indo. Agora foi. 3 a 1, vai. Beleza. Eu vou trocar de torre, você tá aqui atrás. Pra facilitar, porque até você cortar o mapa... Olha eu aqui de novo. Tá gostando do vídeo? Que tal se inscrever no canal pra acompanhar novas postagens? É fácil, clica ali no botão. É rapidinho, não custa nada. Vamos lá, vou ver. Clica. Tá bom, já vou. Ah, filho. Caralho, só dois tiros passando. Mano, essa mira aqui que eu peguei é zoada, sério. Você pegou a gana do Onal, que vai muito longe, hein? Não, eu peguei uma Thermal. Não, eu peguei uma Thermal. Caraca. Cadê? Tá lá atrás do domenio, né? Eu vou mudar aqui já. Tá. 3x2, hein? Vamos lá. 3x2, hein? Se empatar, entra no Morte Súbita. Pô, tá valendo já. Eita, mano. 3x3. Que Hs, hein? Fica aí, fica aí, porque eu dei respawn aqui do outro lado. Beleza. Vamos subir e fale. Quando quiser morrer, pode falar. Ô, cara, atira não, né? Não, atirei não, pô. Eu tô tirando não, já falei. Eu falei, quando quiser morrer, pode falar. Ah, você foi linda essa fase. Fazia a mesma mãe. Sai, desgraça. Aprendi com você, mano. Não aprende esse headshot aqui. Eu nem vi, velho. Vai de favela agora, filho. Dá mais tempo, não. Dá tempo, não. Mas eu já tô indo pro outro lado do mapa. Se você conseguir empatar em 20 segundos, moleque, você vai ganhar um Oscar. Vamos, tudo ou nada. Vai. Tá, como é que eu vou ganhar? Não, não, não. Só foi falado. Mentira, mano. Você deixou ver, velho. Não, não. Ah, vai entrar no... Vai entrar, é tipo isso. Eu vou lá pro outro lado. Morte súbita. Vamos lá. Quer ficar naquela torrezinha ali, do outro lado do outro, tá ligado? Vamos lá dessa aqui? Aham. Quer ficar ali? Eu fico aqui no cantinho, velho. Espera eu chegar. Vamos lá. Vai. Chegou. Beleza. Vamos lá. Ah, já vi agora. Eu falei. Mano, que merda. Vai, fica que dançou pra fire aí, de sniper, pensando como botar a cabecinha. Na cabeça. Na cabecinha. Tchau. Caralho. Caralho, você me matou, eu nem vi, mano. Porra, velho. Botou a cara alemão. Caralho, fez o gol de placa, o gol de ouro, velho. Deve dar pra aqui, né? Ah, moleque. Show, hein? Show. Vamos fazer mais... Meu tablet descarregou aqui, tá no... Deixa eu ver. Tranquilo. 10%, mano. Mas, mano, vamos programar e fazer mais coisas assim. Com certeza, não tem que fazer mais essas brincadeirinhas, velho. É diversão em dobro, mano. E com a galera também, velho. A gente pode pegar, tipo, fazer de equipe, tá ligado? Botar um ali embaixo, um na torre e outro também, tá ligado? Dois em cada lado. E fazer assim, quem mata mais. Tá ligado? Aham. Tipo, quem tá nas torres altas, só pode matar quem tá na torre alta. E quem tá nas torres baixas, mata quem tá na torre baixa. Sim, sim, tá ligado. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, vamos lá no canal do Elder. Se inscrevam. Moleque manda muito bem. E nós somos parceiros de longa data. Sempre estamos fazendo projetos juntos. Participo bastante de live stream com ele no canal dele. Então, o link ficará na descrição. Vão lá, se inscrevam e tamo junto. Amanhã tem vídeo novo junto com o Elder. E de uma forma diferente da apresentada hoje. Mas também muito bacana. Fiquem atentos no canal dele. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui.